E aí galera, hoje eu venho pra vocês com o review da escola Eu comprei ela, ela não veio completa, veio faltando alguns acessórios Mas assim, eu comprei não, na verdade eu troquei ela por uma Howling 13 Wishes, lacrada Eu vou fazer pra vocês o review, ela não veio completa Mas eu já dei um jeito em algumas coisas nela Os banquinhos que vieram faltando, os assentos, eu também já tô dando um jeito de fazer E aí galera, hoje eu venho pra vocês com o review da escola Mas em geral compensou muito, eu gostei muito do playset Porque é um playset que eu não pretendia comprar Porque tava num preço muito caro Mas pela troca que eu fiz acabou compensando Então, vou primeiro mostrar ela fechada Depois eu monto ela e volto com ela montada pra vocês verem Ela fechada, ela é assim Aqui na frente tem a porta da escola, aqui uma moçaneta Tá vendo? Aqui embaixo é o banheiro Aqui na porta Aqui na parte de fora da porta é tipo de madeira, marrom Aqui tem o símbolo de Monster High Dá um zoomzinho pra ver melhor Ali tem o símbolo de Monster High, é uma seta preta Aqui tem um puxador E ali Na parte de dentro da porta é verde Tem o símbolo de Monster High também, é igualzinho por fora, mas só que é verde Aqui tem as janelas em formato de T de aranha Ele tem uns Umas árvores Uns arbustos Aqui tem esses lugares pra encaixar a estátua do Gárgula Mas depois eu encaixo pra vocês quando ela estiver montada Aqui também tem uma padronagem de Uma janela de T de aranha Aqui em cima tem um puxador escrito Monster High Que você leva à escola assim Então você deixa ele desmontado assim A escola lá na lateral Ela é toda roxa, ela é um playset de plástico e papelão Aqui é com seu telhado, tem umas telhazinhas Na parte de trás da escola Tem essa janela em formato de T de aranha Não desenho nada num papelão A sombra de algumas monstrinhas Que ali deve ser a Claudine Ali eu não sei quem que é Ali é a Draculaura Ali atrás também não sei quem que é Ele atrás mais Janeliza em forma de Um padronagem de T de aranha Eu vou abrir pra vocês a escola Montar ela Daqui a pouco eu retorno com ela montada e mostro os acessórios que veio E aí galera, ao invés de mostrar pra vocês ela montada já Eu resolvi mostrar pra vocês como que monta a escola Você vai puxar primeiro essa parte da... Apertando esse botãozinho que solta Puxar a parte da frente da escola Aqui Deixa eu colocar os acessórios pra cá pro lado Aqui tem o banheiro Mas o banheiro ele fica na parte baixa da escola Quando você monta ela Daí você vai puxar essa parte Puxar essa parte pra cá Daí você puxando Já vai montar meio que aqui a sala de aula Depois que você monta a sala de aula Você vem pra esse lado e puxa essa parte Que é a parte como se fosse do ginásio de esportes Essa mãozinha aqui Você vai prender ela aqui Pra não soltar Pra ficar firme Aqui você vai puxar A parte do... Mais alta da escola Essa parte ela não fica fixa Você tem que puxar um... Um negócio de teia de aranha que tem aqui embaixo Esse negócio preto aqui Ele fica aqui embaixo E você fixa pra deixar ele em pé No outro lado aqui Tem esse mesmo acessório Essa mesma parte de teia de aranha Você puxa Encaixa aqui Você encaixa aqui Deixa eu encaixar Encaixar com uma mão difícil Pronto, encaixei A escada ela tá aqui Você vai desmontar ela Ó Puxar ela aqui Aqui tá muito... Tô montando em cima da beliche pra ficar mais alto Pra mostrar pra vocês E você vai encaixar a escada Aqui Aqui tem um coisinho pra você encaixar a escada Aqui tá difícil de encaixar Porque com uma mão só é ruim Pronto Desencaixou a escada Aqui Fica a vista da escola aberta Desse lado Já que eu mostro pra olhar pra vocês E aqui são os acessórios que veio na minha escola No caso Esse acessório Veio dois acessórios deste teia de aranha Com umas abóboras penduradas Que eu vou... Eu coloco ele aqui Mas dá pra colocar em outros lugares Mas eu gosto de colocar ele aqui Ou aqui também, ó Por mim tanto faz Colocar ele aqui Vem um outro também Você pega e coloca ele deste lado aqui Vem faltando algumas abóboras Como eu falei, não tá completa Vem a mesa do DJ Daqui a pouco eu mostro pra vocês com detalhe Todos os acessórios Que veio Na minha no caso Esse daqui veio Mas só que tá quebrado aqui Eu vou ver se eu colo Então não dá pra pendurar Mas é tipo uma escolete de discoteca Veio o banquinho Também Que é da tripateria Que eu vou colocar ele aqui pra vocês verem Veio um banco do ginásio Aconteceu um banco do ginásio Vou deixar ele aqui fora O gárvula Você vem Tem essa parte aqui Essa peça aqui tem dois furinhos Você encaixa ele aqui Isso daqui eu vou encaixar primeiro Daqui a pouco eu já volto Prontos de agarrer Todos os acessórios da escola Primeiro eu vou mostrar a parte de frente da escola Depois eu mostro a parte de dentro Aqui de novo A parte da frente Mas agora montada Aqui com os dois gárgulas O meu só veio um gárgula com livrinho O outro não veio E aqui tá meio manchadinho Mas pela qualidade Pelo valor Pela troca Que eu fiz Compensou muito essa escola Aqui tem um banquinho Que é um banquinho Com esse banquinho de madeira De arquibancada Que fica aqui fora Na onde tem Uma cesta de basquete Símbolo de Monster High Aqui As janelas em forma de Teia de aranha Tá vendo? Ali embaixo também Aqui em cima tem essa janela Em forma de teia de aranha também Mais três aqui E agora eu vou mostrar pra vocês A parte de dentro da escola Voltando pra vocês Mostrando a parte de dentro da escola Aqui em cima tem um relógio Tá vendo? Marcando Umas quatro horas aqui Aqui tem As janelas de cilha de aranha Por dentro é verde Como eu tinha explicado Aqui tem A lousa Atrás da lousa Vem como se fosse Esse armário Desenhado E esses Tubos de ensaio Vem esse carrinho Que ele veio completo Faltou Bastantes acessórios Mas como eu disse Pela troca Compensou Aqui tem o símbolo de Monster High Ele é azul Veio as cadeiras Nessa cadeira Já tem colado o adesivo Que é um caderno Um lápis E alguma outra coisa A cadeira Ela veio faltando A parte Veio duas mesinhas Que são duas carteiras Mas ela veio faltando Um acento Então Pra improvisar Como ela não veio O acento Eu fiz Esse Meio que Esse acento De cartão Pra colocar assim Quando eu colo Assim Daí fica Uma carteira completa Então eu meio que Improvisei Pra dar um Uma ajeitada melhor No meu playset Depois ela vai ficar assim Mas por enquanto Eu ainda não terminei Depois eu vou colar Aqui do lado Tem correntes Tá vendo Aqui tem uma janela Aqui embaixo Tem como se fosse um Aqui tem como se fosse Uma mesa de madeira Com livros E algumas coisas Que daqui já vem No playset mesmo Não é adesivo E aqui embaixo Tem como se fosse Umas prateleiras Vai ficar meio Difícil de ver Mas tem uns adesivos Colados Colaram adesivos aqui Então daqui Tem uns adesivos colados Nessas prateleiras O chão é quadriculado De roxo Daí Daí aqui A equipateria Como se fosse A parte Mas primeiro Começar aqui Com os armários De acessório De comida Só veio esse Potinho verde Com uma coisinha verde Dentro Que eu não sei O que é Vou deixar aqui Do lado Aqui vem os armários Os armários Esses são roxo Bem escuros E esse é lilás Bem claro Eles vem com cadeado Estilo das Classroom Mas só que o meu Vem faltando um cadeado Mas de boa Dentro dos armários Aqui no caso O meu Já colaram Alguns adesivos Então não vou abrir todos Mas alguns já tem Adesivos colados dentro Dá pra guardar Alguma coisinha Eu pretendo Achar algum lugar Aqui em casa E montar esse playset Pra ficar bem bonito Aqui o fundo é verde E aqui é a parte dos armários Na parte da Cripateria Da sangueteria Vem essa mesa De refeitório Que ela veio Quebradinha Mas eu colei Um lado dela Vou colar um lado Depois eu vou colar o outro Ela é de madeira Tá vendo? Aparece simulando madeira E aqui bem nesse canto Cadê? Nesse canto aqui Tem escrito na mesa Como se a Cleo e o Dius Tivessem escrevido Dius, Gorgon, Cleo, Denai É a inicial deles Legal Aqui vem Aqui na verdade Era pra pendurar Esse globo Mas eu não Consegui arrumar nada Então eu só prendi Esse elástico aqui em cima Já volto Vou prender aqui Daí o globo Ele vem preso assim Na verdade Daí o meu globo Como tá quebrado Eu pendurei ele aqui Com o elástico Voltei já com ele preso Tá vendo? Globo de sculete Ali no fundo tem O símbolo de Monster High Janelas com padronagem Teia de aranha O chão é quadriculado De rosa Nesse lado tem Essa escada Aqui aquela teia de aranha Que eu prendi com Abóboras com cara de sculete Mochinha da sculete Daí subindo as escadas As escadas Elas não tem detalhe nenhum Mas na verdade Essa aqui parece presas De vampiro Essa parte debaixo Da escada Dá pra vocês ver melhor Aqui Vem essa caixa de som Com o símbolo de Monster High Alto falando Sem forma de caixão Aqui em cima As mesas De DJ Se você virar ela Você pode também Deixar como Um porta troféu De Monster High E fica aqui em cima Aqui em cima É triangular E tem um Tem a forma De um Tipo de um castelo Aqui em cima Então pessoal Este foi O playset De Da minha escola Que eu troquei Então compensou muito Não veio com todos os acessórios Mas pra mim É um playset Que compensou bastante Pela troca que eu fiz Eu vou mandar um abraço Pra algumas pessoas Primeiro Pro Ruivinho Pereira É o nome de canal Várias pessoas me pediram Então eu vou mandar Alguns hoje Um abraço Pro Ruivinho Pereira Pro Edmar Oliveira Pro Michael Michel Cesar Lucas Gabas Raul Santos Maria Eduarda Dyer Dyer Não sei falar o nome dela Wolf M. Claude A Rona Swamp BR Gabriel Vieira Lima João Marcos Sara Serrano Monique Pagliani Pagliasi Não sei Pagliari Alguma coisa assim Gabriel Trindade Cavalcante Então esses foram Os abraços Que me pediram Pra enviar hoje Então pessoal Quem quiser também Algum abraço É só pedir nos comentários Que se eu ver Eu mando Depois no próximo vídeo Esse foi o vídeo Do meu playset da escola Espero que tenham gostado Se gostaram Cliquem em gostei Se inscrevam no canal I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way Música Música